Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Está no ar mais um programa Pai Eterno nesta quarta-feira Nós levamos muita evangelização nas novidades e notícias de mais uma edição Obrigada pela sua companhia Vamos começar falando das obras sociais redentoristas Periodicamente as crianças atendidas participam de um sarau literário Preparado pelas instituições É o momento de ver os nossos pequenos brilharem no mundo da literatura Acompanhe na reportagem Aconteceu na semana passada a terceira edição do sarau literário O evento reuniu alunos, pais, educadores e a comunidade local É um momento em que nós temos música Temos contos literários Temos declamação de poesia Então o sarau literário visa uma culminância do trabalho pedagógico E a cada ano a qualidade das apresentações que a gente tem mostrado Tem melhorado A resposta do público também tem sido bem gratificante para nós Uma vez que a gente vê também, de certa forma, o valor que o trabalho tem alcançado Crianças de 3 a 12 anos se dividiram em apresentações com a duração de 20 minutos cada uma Música Essas meninas estudam todas na mesma sala na obra social O que ajudou bastante o desempenho na dança Elas arrasaram A gente gosta muito de dançar E ensaiou muito A gente conseguiu pegar a dança E quando a gente dançou, nós sentimos um artista A gente ensaiou muito, né? Porque a gente fazia até fazer certo A Lani é mãe e conta com a ajuda da obra social E ver o desenvolvimento dos filhos através da arte a enche de orgulho Na educação, excelente, sempre me ajudou Então, se tornaram excelentes filhos Com a ajuda dos professores, dos educadores daqui E quando eu vou trabalhar, eu fico mais tranquila Sabendo que eles são num lugar excelente E que me ajudam de todas as maneiras Pensar a arte é uma prioridade das obras sociais Usando a imaginação das crianças, elas constroem uma visão de mundo E introduzem hábitos culturais que serão levados ao longo da vida Através desse mundo mágico que as crianças participam É 100% a participação É incrível a participação delas É onde elas podem demonstrar, né? Através da leitura e vivenciar esse mundo mágico Crianças hoje e quem sabe artistas amanhã É o trabalho das obras sociais promovendo a cultura Para todos os pequenos Responsáveis pelo futuro do nosso país Nós vivemos em um novo tempo Hoje, não precisamos mais olhar para trás Todos os dias fazemos uma nova história Levando as boas novas aos filhos do Pai Eterno Investindo na educação e acreditando em um futuro melhor Incentivando a prática de esportes Descobrindo novos talentos E resgatando habilidades Porque somos todos membros de uma mesma família de amor Faça parte da AFIP Paieterno Você sabe o que é feito com os pedidos de intenções que chegam para a AFIP todos os dias? São milhares de mensagens vindas de todo mundo Quem reza por elas? Todas as cartas são lidas com a mesma importância? Como eu consigo mandar a minha intenção e receber uma oração? Toda a intenção que chega através do portal do Pai Eterno Do Correio Aquelas intenções que são deixadas no santuário, nas igrejas de trindade E as intenções também que são Que vem até nós através das ligações Elas vêm para esse departamento O departamento das correspondências Aqui elas são separadas Elas são divididas por assuntos E aí, depois dessa triagem que é feita nas intenções Elas são encaminhadas para o santuário Na taça de intenções Que são trocadas semanalmente E também vai para o Carmelo Que são as irmãs responsáveis também pela intercessão Por cada pedido de intenção dos nossos devócitos do Divino Pai Eterno Fomos até o Carmelo da Santíssima Trindade Falamos com a irmã Rosinelli Que há 22 anos decidiu entrar para a vida em clausura Elas rezam pelas intenções enviadas Toda quarta-feira essas intenções nós colocamos diante do altar Na celebração da Eucaristia, da Santa Missa Onde nós estamos rezando por aquelas intenções E também elas ficam diante da imagem do coração de Jesus e de Maria E as irmãs todos os dias Várias vezes ao dia passam por essas intenções Quando passamos por ali Entregamos ao coração de Jesus Todas essas intenções que chegam até nós As pessoas que pedem, contam com as nossas orações Entregamos a Ele Porque nós sabemos que o coração dEle pode agir na vida de todos, né? Irmã, eu queria que você deixasse uma mensagem Porque eu acredito que deve ter as pessoas que mandam a intenção Mas que ficam com aquele sentimento de dúvida Ah, ninguém vai ler a minha intenção Ela não é importante O que você tem para falar para essa pessoa? Se você tem essa dúvida Pode ficar tranquilo ou tranquila Porque toda intenção é lida Toda intenção é dada essa atenção necessária A nossa vida é essa busca de amar a Jesus Nas intenções de todas essas pessoas que estão sofrendo De todas essas pessoas que pedem as suas orações Contando com as nossas orações A nossa busca é de amar muito Amar muito Jesus Amar muito a humanidade, né? A construção tem avançado etapa por etapa A reportagem que nós vamos acompanhar agora Mostra a preparação para uma fase muito importante da obra Já que em breve as paredes começarão a subir Mais detalhes a gente conta para você agora Olá a você Acompanhando mais uma vez o programa Pai Eterno Estamos aqui nas obras Da construção da nova casa Da nova basílica do Divino Pai Eterno Ao meu lado, Luiz Neto, engenheiro civil Ontem nós já explicamos Boa parte dessa novidade Agora eu queria que você me ajudasse A situar o nosso telespectador Onde eles estão fazendo esse trabalho Vai ser o que, Luiz? Bom, estamos executando esse reaterro Para atingir a cota da Praça Térria Que é onde teremos a Praça de Alimentação Que vai ficar embaixo da igreja A igreja vai ficar lá no plano superior A igreja vai ficar dois pavimentos Acima da Praça Térria Qualidade Aqui no programa Pai Eterno Sempre trazemos a questão Qualidade da obra Para os nossos telespectadores Que acompanham o nosso programa Como medir a qualidade Nessa etapa? Bom, esse reaterro É mais um serviço Que prezamos muito a qualidade E o cuidado para a execução Realizamos esse reaterro Em camadas de 15 centímetros De 15 em 15 Com utilização de equipamentos Como o rolo compactador E a cada camada Realizamos um ensaio Para conferir o grau de compactação Que precisamos Esse reaterro vai suportar O piso da Praça Térria E é muito complicado esse serviço De todos os dias Ter que conferir se o trabalho Está sendo feito precisamente? Bom, são vários cuidados Para o solo que iremos utilizar Temos que verificar a consistência A qualidade desse solo Que inclusive é o mesmo Que foi escavado E além da dosagem Que é 5% de cimento E após a compactação Precisamos de mais um cuidado Que é verificar um ensaio Para verificar se a compactação Que queremos foi atingida Nesse processo aqui São quantos homens Trabalhando todos os dias? Bom, estamos cerca Só para esse serviço Com cerca de 10 equipamentos E 10 caminhões Dando suporte Então, no mínimo 25 homens Para realizar esse serviço O dia todo? O dia todo Obrigado, Luiz E você já sabe Para conferir todas as informações Do dia a dia Da obra Da nova casa do Divino Pai Eterno Você acompanha aqui No nosso programa Eu quero te lembrar Que já deve estar chegando Aí na sua casa A carta mensal Do Padre Robson de Oliveira Nela tem um espaço Para que você nos envie As suas intenções E ainda o boleto Sem valor Para que você Faça a sua doação Livre e espontânea De acordo com o que O seu coração inspirar Nós temos muita alegria Em ter você conosco Nesta família de amor Que o seu dia continue Abençoado pelo Pai Eterno Amanhã nós nos encontramos novamente Fique com Deus E até lá Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai